Da porteira para fora, começa outra jornada por competitividade. A logística agropecuária precisa de informação certeira para ser tão eficiente quanto o produtor rural no campo. É por isso que a Embrapa Territorial tem na macrologística agropecuária uma de suas principais áreas de atuação. Seu sistema de inteligência territorial estratégica sobre o tema é capaz de gerar análises. Cruzando dados de produção, malha de transportes, armazenagem e exportação. Para isso, avalia a concentração espacial da produção e os destinos da exportação. Por qual porto e para qual país vai cada tonelada dos principais produtos agropecuários brasileiros no mercado internacional. E ainda tem a retrologística, o embarque de fertilizantes e outros produtos nos portos de volta para as estradas, com destino para dentro da porteira. É informação qualificada e organizada com respostas para direcionar investimentos. Precisa de um parceiro para desenvolver uma solução tecnológica assim? Embrapa Territorial. Promovendo soluções de inteligência, gestão e monitoramento do território brasileiro. Próximo. Próximo.